Hoje foi autorizado pelo governo federal o funcionamento de mais uma estrutura para facilitar o transporte de grãos pelos rios da região norte do país. A ideia é que a nova unidade torne mais eficiente e econômica a exportação de produtos brasileiros. O contrato com a iniciativa privada foi assinado nesta terça-feira. O Oeste do Pará vai receber mais um terminal de cargas. Ele vai ser construído no porto de Miritituba, que é um distrito do município de Itaituba, localizado a mais de mil quilômetros de Belém. Pelas regras, o grupo privado vai explorar o terminal pelos próximos 20 anos. O investimento é de quase 44 milhões de reais e vai receber até 5 milhões de toneladas de grãos por ano. Nós queremos estartar o nosso terminal a partir de maio de 2015. Nós queremos que o ano que vem a gente possa escoar pelo menos uma parte do soja da nossa região e o milho do Mato Grosso via Calha Norte. Segundo a Secretaria de Portos, a Calha Norte, como é conhecida, já é uma realidade no escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste. E agora, com o apoio da iniciativa privada, cada vez mais está sendo utilizada como uma alternativa às rotas mais tradicionais do país, que são as dos portos de Santos, em São Paulo, e de Paranaguá, no Paraná. Hoje você já escoa a safra do norte do Mato Grosso, pela 163, de caminhão até o porto de Meritituba. Lá ela faz o transbordo para barcaças, barcaças de até 40 mil toneladas, que navegam pelo rio Tapajós até o porto de Vila do Conde, no Pará. E aí são feitos um transbordo para grandes navios e vão para os mercados internacionais. A Calha Norte é estratégica em termos geográficos. Por esta região, os produtos exportados estão mais próximos da Europa e da China, grandes consumidores dos grãos brasileiros. A distância de navegação é pelo menos 4 mil quilômetros menor em relação aos portos de Santos e de Paranaguá, ainda os principais do país no escoamento de grãos. E a economia não é só de milhas marítimas, é também sentida no bolso dos produtores. Isso representa, num exemplo, de 30 a 50 dólares por tonelada de economia no frete. Isso traz economia para o frete marítimo, para todo o frete de escoamento da produção, significando mais recursos no bolso do produtor brasileiro. A Secretaria de Portos está analisando 70 pedidos para a construção de portos privados no país. Desses, 24 já foram autorizados, com a previsão de investimentos de 9 bilhões de reais. Legenda Adriana Zanotto